É importante que a gente registre aqui e a gente sempre ouve os deputados do Partido dos Trabalhadores virem aqui falar de privatização da Petrobras e de governo golpista. Eu acho engraçado e fico abismado com a cara de pau que tem os petistas de falar sobre privatização de Petrobras. Uma empresa que eles conseguiram aniquilar. Uma empresa que eles montaram como uma estrutura para roubar o dinheiro do povo brasileiro e financiar as campanhas do Partido dos Trabalhadores. Uma coisa que a gente nota que é exatamente uma quadrilha que foi montada pelo PT para pegar dinheiro público, para viabilizar as campanhas do presidente Lula e da presidente Dilma. Deixaram a empresa completamente esfacelada, desacreditada, não valendo mais nada no mercado de petróleo. E vim aqui, pelo amor de Deus, falar de privatização de Petrobras e de governo golpista. Obrigado. Obrigado.